Opa, fala aí meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wagner, estamos começando mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu quero, cara, acabar com um mito que existe na cabeça de 99% dos empreendedores digitais dessa galera que quer usar a internet pra, cara, fazer seu negócio crescer ou construir um negócio nas redes sociais através das redes sociais, que é, Wagner, eu preciso ter muitos seguidores pra se tornar autoridade o número de seguidores que eu tenho é importante pra me tornar autoridade e eu quero falar uma coisa pra você, é, muito importante, que acontecia muito lá no começo, eu via muito isso é, é, algumas pessoas, e eu, e eu mesmo, Wagner, tinha isso as pessoas falavam assim, cara, você precisa chegar nos 10 mil seguidores você precisa chegar nos 10 mil seguidores, porque aí você chega nos 10 mil seguidores, você tem um arrasta pra cima e nananã, 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 cara, é, eu vou falar uma coisa pra você, eu acho que as coisas mudaram porque assim, o número de seguidor hoje em dia, não é difícil você ter número de seguidor número de seguidor, não é difícil você ter cara, você compra um banco de dados seguidor lá em, sei lá, uma hora tem 10 mil pessoas na sua conta será? será mesmo que você acabou de comprar uma, um banco de seguidor de ano, não sei na onde isso fez você se tornar autoridade? eu acho que não ah, Wagner, mas quando você vê um perfil grande, com muita gente comentando ela, essa autoridade tem, é meio que auto-perceptiva ok, tudo bem, só que isso foi uma consequência de muito trabalho, saca? pra pessoa ter lá um perfil com 100, 100 e pouco, 200, 300, 400, com um monte de comentário cara, ó, cara, a mulher teve que assim, ralar muito pra chegar nesse ponto, sacou? e muitas vezes as pessoas, elas só veem o resultado, né? falam assim, olha lá, o cara tem 500 mil, tem 5 mil comentários e eu só tenho mil é, mas ele começou faz 10 anos, ele começou quando a internet era só fotinha com filtro e você começou faz 3 meses então assim, não se compare o que que eu quero falar pra você é, não não precisa, você não precisa não é número de seguidor que vai te trazer autoridade e eu vou te dar exemplos práticos e vivos e reais uma vez, eu estava, é... eu tava precisando procurar, mexendo um negócio no meu celular e eu sou horrível pra tecnologia eu acho bizarro quando eu falo que eu sou muito ruim pra tecnologia porque, cara, eu trabalho com internet mas eu trabalho em outra linha eu trabalho na linha da comunicação então assim, é... e eu fui procurar um vídeo no YouTube eu fui procurar um vídeo no YouTube de um... pra resolver o problema do meu celular e eu achei um canal que falava, é... que dava dicas só sobre... sobre... iPhone, Macbook, enfim os produtos que são da Apple, sabe? e o perfil era pequeno o perfil era pequeno só que a hora que eu vi o vídeo e do jeito que a pessoa explicou cara, aquela pessoa se tornou uma autoridade pra mim eu me inscrevi no canal da pessoa e tudo que eu preciso que eu tenha alguma dificuldade com relação aos aparelhos eu vou lá e vejo meu canal da pessoa e o canal é pequeno então assim, só que ele se tornou autoridade por quê? porque ele resolveu um problema resolveu um problema quando você vai, vamos supor assim você já teve dor de dente? cara, dor de dente eu acho que é uma das piores coisas do mundo aí você foi um dentista que provavelmente é o dentista da sua mãe, do seu pai ou o primeiro que bateu o olho na frente ou que tinha lá no plano médico, enfim quando você chega lá com dor de dente você fala assim cara, pelo amor de Deus antes de você fazer você pode falar pra mim quantos clientes tem na sua agenda? você pode explicar aqui pra mim se sua agenda tá lotada ou se você só tem duas pessoas? quanto tempo faz que você se formou? você tem cara de novinho você tem cara de novinho quanto tempo faz que você se formou? viu meu amiguinho, viu? você já fez isso na boca de alguém? não faz, cara você tá com dor cara, vai lá, tira sua dor você é agradecido pro resto da vida você não vai esquecer você não vai esquecer por quê? porque essa pessoa te ajudou então assim, a autoridade a autoridade não está relacionada ao número de seguidores e lembre-se cara, você é um empreendedor digital você precisa pensar com estratégia você precisa pensar com estratégia seja você um influenciador seja você vendo sua marca seja você vendo seus produtos de conhecimento seu curso, sua mentoria não importa você é um empreendedor você precisa pensar com estratégia e assim, velho quando você tá começando não vai ser no terceiro dia que você tá produzindo conteúdo que você vai ter 50 mil seguidores a não ser que você seja amigo do Neymar sei lá, de alguém se deixa famoso, velho e daí você consegue se não, velho não vai adiantar você vai lá você vai fazer uma uma você vai começar a construir sua audiência você vai começar a criar seu conteúdo você vai começar a ajudar as pessoas e isso de forma progressiva vai fazer você ter o número de seguidores com estratégia fazendo o negócio certinho fazendo o negócio bem feitinho tá bom? então assim não é não é de verdade o número de seguidores que vai te trazer autoridade você vai construir você vai construir ela através do conteúdo que ajuda as pessoas você vai construir essa autoridade contando as histórias da sua vida fazendo o seu storytelling explicando pras pessoas as coisas que já aconteceu como você superou como que você vai ajudá-las a superar o delas também tá bom? é tão simples quanto isso desencana do ego foca muito mais na sua audiência porque isso sim vai te dar resultado tá bom? tamo junto demais cara, se esse vídeo te ajudou não esquece de se inscrever no canal aperte esse botãozinho vermelho aqui cara, se inscreve no canal que aqui sempre vai ter vídeo pra te ajudar nessa sua jornada aí do digital e não esquece que nosso lema aqui é empreender com liberdade então vamos fazer as coisas acontecerem pra cada vez mais a gente tem a nossa liberdade tamo junto demais até o próximo vídeo tchau